mudar o nome no Facebook fala galera beleza Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo e nesse vídeo eu mostro como você pode mudar o nome no Facebook tanto o nome de exibição como o nome de usuário rápido e fácil esse vídeo atualizado de 2024 gosta de vídeos desse tipo aqui no canal já tem outros vídeos relacionados se inscreva no canal deixe o like que estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês então vamos lá eu vou abrir aqui o Facebook então já estou aqui no meu Facebook e vou clicar aqui em cima galera na foto do meu perfil e depois eu vou descer e procurar essa opção configurações e privacidade vou clicar e vou clicar aqui em configurações e configurações você vai clicar aqui galera ver mais na central de contas vou clicar aqui em cima em perfis eu vou escolher aqui o perfil que eu quero fazer a alteração de nome lembrando galera eu quero do Facebook então aqui está mostrando Instagram Instagram não quero eu quero Facebook vou clicar aqui em cima na primeira opção então aqui você pode alterar os dois nomes galera como assim né o primeiro nome é o nome de exibição é o nome que pessoal vê quando entra no seu perfil tanto aqui Leonardo Paiva eu posso fazer a alteração desse nome então é só mudar o nome clicar aqui embaixo para conferir a alteração lembrando que você não pode alterar o nome novamente depois de 60 dias tem que esperar 60 dias para alterar o nome novamente o outro nome que você altera é o nome de usuário então as pessoas podem te procurar podem te achar pelo seu nome de usuário isso aqui é o meu nome de usuário então posso mudar esse nome colocar um outro nome que esteja disponível depois clicar aqui embaixo para concluir somente isso galera ficou com alguma dúvida se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais ficando por aqui um grande abraço fique com Deus valeu galera